Se tudo está difícil Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Não morrerei Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não desiste não Se a luta é muito grande Ela te fez perder a fé O meu Deus entrar na guerra Beleja por você Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Quem tem promessa de Deus Vence o mal Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal Não morre não Não morre não Não morre não Enquanto a promessa não se cumprir Quem tem promessa de Deus Não morre não Não morre não Não desiste não E tenha fé A fé de Abraão Levante os teus olhos E veja o sobrenatural Quem tem promessa de Deus Vence o mal Vence o mal